Olha, eu quero até aproveitar essa oportunidade, eu vou falar para vocês, eu vou até recortar esse trecho depois da aula para fazer um vídeo para colocar nas redes sociais, mas, obviamente, esse vídeo é voltado principalmente e sobremaneira e diretamente para vocês, que são os meus alunos, minhas alunas dos cursos literários. Eu quero agradecer muito a vocês a oportunidade. O Raul aqui dizendo muito obrigado, a Priscila dizendo, a Tati e tudo mais, muito obrigado, Feliz Natal. Quero dizer o seguinte, essa aula, a possibilidade de trabalhar com esses cursos e fazer a Universidade Aberta do Vassoler, a Universidade Virtual do Vassoler, a UVI, Universidade Virtual do Vassoler, vamos dizer assim, é uma das antecâmaras, ou já é uma câmara mesmo, do sonho de olhos abertos que eu sempre tive. Eu sempre amei a literatura, os clássicos da literatura e das humanidades, e eu pensava que seria um sonho trabalhar de olhos abertos, não de olhos fechados, porque eu não tenho mais propensão para sonho de olhos fechados, eu não quero estar num, sei lá, num local isolado, numa cripta, eu quero estar no mundo. Então, poder trabalhar mês a mês com vocês, nesses cursos literários, poder analisar junto com vocês as obras de grandes autores e autoras, as maiores obras, e se Deus quiser, se estendendo por muitos anos a fio, é um sonho de olhos abertos. Esse conceito de sonhos de olhos abertos é um conceito que vem da obra Princípio e Esperança, do Ernest Bloch. E quem sonha de olhos abertos é quem, vendo as intempéries e contingências e contradições do real, que nos ultrapassam em enorme medida, tenta driblar isso para fazer um tipo de vida que se aproxime de uma vocação, e aí seja no âmbito político, econômico, artístico, cultural, filosófico, subjetivo, amoroso, e assim por diante. Então, é uma grande alegria ministrar esses cursos para vocês. Está fechada mais uma aula e está fechado, consequentemente, mais um curso aqui do Vassolet. Acabou o curso, infelizmente, poderíamos prolongar esse curso do Milan Kundera sobre insustentável leveza do ser. A Adriana dizendo aqui, obrigada pelo curso, é sempre bom crescer um pouco mais por meio dos seus cursos. Muito obrigado, Feliz Natal para mim e para minha família, para você também, querido Gleice, dando Feliz Natal e Feliz 2023. Então, quero desejar a todas e a todos vocês um Feliz Natal. Está chegando Natal, semana que vem. Nós já estaremos na véspera do Natal. E aqui em Portugal também se celebra a véspera. Eu não estarei em Portugal na altura do Natal. Onde que eu vou estar? Em Bratislava, capital da Eslováquia. Mas já desejo a vocês, Feliz Natal, que todos possam estar aí com as pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas da família, os amigos. Feliz Ano Novo para vocês. Que nós tenhamos, a partir de 1º de janeiro de 2023, no Brasil. E a gente gostaria de desejar para todo mundo que acabe esse horror de guerra entre Estados Unidos e Rússia na Ucrânia, entre OTAN, Estados Unidos e Rússia na Ucrânia. Que acabe esse horror. Que o Brasil possa ser reconstruído, possa se soerguer, se levantar. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E muito obrigado de coração para todas e a todos que participaram desse curso. E eu sei que tem muitas pessoas que participaram de todos ou da maioria dos cursos desse ano de 2023. E vem de 2022. 2023 vai começar. 2022, 2021 e de 2020. Nós vamos continuar junto. Muito obrigado. Um grande abraço a todas e vocês. Abraço para a Estela. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Nos vemos na próxima. Boas férias para nós. nos vemos próximo curso 100 Anos de Solidão do Mestre Gabriel Garcia Marques Inscrições Abertas em Meados de Janeiro. Eu vou falar com vocês logo, logo. Um abraço para o Devanildo. Parabéns para o Devanildo mais uma vez pela sua defesa de dissertação de mestrado. Um grande abraço a todas e vocês. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Até ano que vem. Tchau, pessoal. Valeu.